E hoje eu vou sair com a moçada pra tomar uma gelada Curtir dançar, beber roubada, lá cair na farra E o comando é todo nosso, e aqui tem muito dinheiro Traz champanhe, vai estourar, porque eu sou raparigueiro E a minha mãe me teve, dentro de uma balada Eu sou filho da farra, eu sou filho da farra Alô, garçom, escolha aqui, a manteira do cartão E traz o uísque, ei, 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 ei E manda, é nóis, quem bebe, é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada E manda, é nóis, quem bebe, é nóis Quem luxe é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada E manda, é nóis, quem bebe, é nóis Quem luxe é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada E hoje eu vou sair com a moçada pra tomar uma gelada Curtir dançar, beber roubada, lá cair na farra E o comando é todo nosso, e aqui tem muito dinheiro Traz champanhe pra estourar, porque eu sou raparigueiro E a minha mãe me teve, dentro de uma balada Eu sou filho da farra, eu sou filho da farra Alô, garçom, escolha aqui, a manteira do cartão Só quem é Bahia, só quem é vitória Quem manda, é nóis, quem bebe, é nóis Quem manda, é nóis, quem bebe, é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada E hoje eu vou sair com a moçada Quem manda, é nóis Quem huge é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada E hoje eu vou sair com a moçada Isso é filhos do vale O varão chegou, meninas